Hoje meus pit é o trem, sai da frente, lupa do vilão na face e a vida tem paz, desavisa pros arrombados que eu tô bem A voz mais uma vez, mais uma tentativa aí, certo? Vai Corinthians, é nóis Vai Corinthians É isso, muita fé, muita luz, DJ do França, solta a braba que o Zulusão vai começar não, é o Big Mike, Big Mike no ataque É isso aí Fala aí DJ, fala aí Já que é batalha de dois pretão, né? Aí, para É o encontro de dois mundos na forma mais prática, e do meu mundo eu vou ser o guardião da galáxia Então vou guardar e vou me resguardar, mas na hora que você menos me esperar vou contra-atacar Então você tem que tá sempre ligado, nunca ser subestimado e nem subestimar Já que é o encontro de dois mundos vai ser tipo Ragnarok, pois excluo o seu pro meu mundo poder mudar Seu mundo não vai mudar, mas uma coisa eu vou explicar Acho que seu freestyle tem que ser prático Não adianta você querer ter só um proceder de lock Se ter seract na sua mão vai se transformar em cubo mágico Isso que eu te digo, eu sou real e verdadeiro No meu principal mundo eu sempre fui mais guerreiro Que era para mostrar que eu tinha a dissertação De poder voar pro alto mesmo com meus pés no chão Com seus pés no chão, jogando rap game Não tem um cubo mágico, sem espaço pra Mr. M Você tem que entender que o rap tá a lua do mapa Porque não tem Mr. M, é só quem dá a cara a tapa É só quem dá a cara a tapa, com certeza Minha cara preta junto com uma goca e tuas pés em cima da mesa E é isso que eu te digo, tô pronto pra atacar Com a mesma fórmula de báscara que eu vim pra te matar Pensa em cima da mesa, eu te pergunto por quê Sendo que a roleta russa pode disparar em você Então calma né meu mano, que agora eu vou falar Eu me livro de arma e dou um livro pra você doar Então eu vou doar um livro e uma coisa eu vou falar Só tinha uma bala, voltou pra você pra te atirar Então digo pra você, com certeza é de AK Só que essa bala não me acerta Proteção cê sabe pá Proteção cê sabe pá Mas nessa proteção você não espera que eu fosse me esquivar Você acha que tem proteção E mano nesse espaço você pode ser grandão Mas seu peito não é de aço Quem falou que o peito não é de aço tio? Cê lembra cê falou do Mr. M, Matrix, bala no view Isso que eu digo truta, é só tiro de fuzil E no caso a bomba é grande, mas aqui é curto pra view Não pode gritar? Os áudios estão estourados, ah então velho, não posso ser eu Tchau Votação na tela gente, votação na tela, eu levo o fio junto Vamos galera, 30 segundos pra você de casa Parabéns aos dois MCs, primeiro round cabuloso Big Mike no ataque Zulu usando a resposta Nossa senhora Dois armários desse Ai Protegido por Deus Vamos, vamos Olha lá, a galera falou que eu posso gritar Que não tá tão estourado não Vamos lá galera, é isso mesmo, deixa eu ser eu Geral Zuluzão a zero, terminou, começa Bora, bora Tá geral rendido, tá geral rendido Joga a mão pro alto porque esse bitch é de bandido Tá geral rendido, tá geral rendido Bota a mão pro alto porque o bitch é de bandido Mas é que o bitch é de bandido, sou função negão Eu não vim pra roubar suas rimas, só assalto a mão letrada Essa é a diferença de quem acha que é gigante Na hora de puxar a laje e nunca arrumar nada Eu não quero ser mais um guerreiro iludido Só quero ser prata com preto pra nunca mais ser vendido E essas corrente que tava aqui tava enforcando Mas hoje tão no pé, mentira, tão na mão dos mano Ah, pra que que eu quero ser gigante Sendo que minha representatividade grande já é o bastante Não me importo com o tamanho, isso pra mim é estranho Mas com certeza contra isso aqui eu não me acanho Cê fala que quer preto na prata Mas você às vezes não vê vários pretos que tá virando as latas Por isso que eu digo no meu time joga mais que onze Nós quer a prata, mas também rouba os bronze Nós quer a prata sem precisar roubar os bronze Porque a vida é contada em lápides onde tem tesouro Por isso que eu digo que eu escrevi lá no Midas Não quero te roubar, quero transformar mente em ouro Quer transformar mente em ouro pra quê? Sendo que no outro round disse que não queria se vender Até porque minha rima é mais que pra estourar champanhe De onde eu venho o tesouro é o queridinho da mamãe Não é queridinho da mamãe, mas é que eu acho que eu tô no pé E se eu for o querido dela, por mim ela vai ter fé Que é só pra acreditar, eu não quero te roubar Eu disse que eu quero ser vida pra sua mente transformar Mas o tesouro é o pico, e você ela vai ter fé Mas ela não vai deixar você ver o mundo como ele é Você tem que ter atenção, tem que ter atenção Pois muito cuidado, acaba em ilusão Acaba em ilusão, tá tranquilo, escute o som É porque o crime é bom, quem é bom não é tão bom É só pra você entender, é isso mesmo nesse round É que a vitória é concretizada em linhas de chocolate Ah, linhas de chocolate, mas aqui hoje não O sonho de vaso é o pesadelo do Zulusão Então presta atenção, a rima é verdadeira, né bombom Que eu sou tipo boca em la bomboneira Ai, 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 ai Fim do segundo round Zulusão no ataque, Big Mike na resposta Trocação sincera, inevitável, né meus amigos, inevitável Tamo que tamo agora com vocês, meus amores Cliquem no MC que você achou que foi melhor Estamos aí com quase 4 mil pessoas É hora de compartilhamento, chama geral E vai ter sorteio se a gente bater nossa meta de sub Deixa aí gente, galera A Twitch, ela fazia o sub quase 21 reais Agora tá menos de 8 reais Dividiu por 3, mano Diminuiu 3 vezes, mano O valor pra você ajudar qualquer canal da Twitch Tá fácil pra ninguém Tá fácil pra ninguém mesmo, né velho Então, nem pra nós, velho Se os caras não baixou o preço, é pra os caras ajudar nós Então ajuda a Twitch que você vai ajudar nós também Canal aí, ó Com vários subs Então, mano, deixa aí sua inscrição Que aí a gente vai sortear aí se bater a meta E aí, como que estamos? É terceiro round Aê galera, solta foguinho nesse chat, porra Fire, fire Fogo no chat, fogo no chat, fogo no chat Fire, fire Bora esquentar o clima Eu sou o Zidio mais pesado da tribo que incendei Seu batalho, voltei Seu batalho, voltei O Zidio mais pesado da tribo que incendei Seu batalho, seu batalho Aê, mas se o assunto é chocolate Sua qualidade embaixo igual da Parmalat Porque enquanto aqui o clima esquenta Você é 32 enquanto eu sou Cacau 50 Você é só Cacau 50 Mas não tá puro na rima Enquanto eu tô fazendo free Eleva a vibe pra cima Você é tipo chocolate Mas não é bom, meu aliado Enquanto nós é suíço Você é só hidrogenado Aê, não sou hidrogenado Sou preparado Do solo brasileiro E sempre bem cuidado Depois vocês vão falar Que o Big Mike se vendeu Chocolate suíço Vendido pra europeu Não sou para europeu Mas é que eu digo pro Brasil É porque eu tô estourado lá fora Somente fazendo grill E no final de tudo Todos vão ter que me escutar É que o preto tá voando Até pros lados de lá Pros lados de lá Deixa eu falar Mas a galera daqui também Tem que te escutar Seja ouvindo um pump smoke Ou ouvindo um skepta Mas quanto vai pretão Tão ouvindo seu som na quebrada Num vectra Tio, tão me ouvindo no vectra Também tão ouvindo também no retala Pra você entender que a minha rima É rara e não é barata Ela sim é barata Pra poder contradizer a função E se for etala preto É bigão e zulusão É bigão e zulusão Aí que tá o ensinamento Mas eu vou falar qual é A real do movimento Você quer ser opala Te falta ensinamento Porque é muita bebida Pra pouco rendimento Você acha que é muita bebida Pra pouco rendimento Mas a minha quilometragem É gigante igual a do vento Enquanto você fala Que tem rima prática e eufórica Eu falo que eu tô correndo Mais que o vento Com um pai de energia eólica Salve, salve Máximo respeito Brabos Monstros Big Mike no ataque Zulusão na resposta Decisão difícil pra você, família Você agora está prestes a definir Quem garantirá a vaga Pra próxima fase Estou ouvindo as respirações eufóricas Aqui Energia mil Adrenalina Não é fácil, galera Não é fácil Eu quero ver quando o bicho Pegar na praça Os caras vão soar frio Saudades Saudades Vamos voltar, gente Quem lembra da nossa batalha Lembra, viado? Nossa Juuu Best moments Nossa Zulu Então Zulusão Próxima fase Máximo respeito Bigão Arrimou muito Cachorro belga Valeu, rapaziada Tamo junto Tamo junto Zulu Te vejo na próxima fase E agora é Transcrição e Legendas por Quintena Coelho